João, porque é mais um vídeo pra vocês, fazendo aqui esse vídeo aqui rápido, porque eu tenho certeza que vai ter muita notícia mesmo do Vasco, né, amanhã, né, ou então até, ou então até de madrugada, né, então vai começando, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, que é o mais importante, ativando os enganos de notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo, divulguem o canal, né, que é o mais importante, vamos então aqui começar, então aqui, pelo primeiro vídeo, Pelo mesmo, é, por aqui pelo vídeo, desculpa aí, cara, que é meu, seu brinco, tá deixando rir, mano, ó, ainda segundo lance, casa com a gente, é, queria tirar a Cascão do Vasco, terá que desembolsar 22 milhões, valeu de sua muca recisora, para do atleta, vai cantar a liberação do zagueiro, muito difícil mesmo, né, no Cascão, sair de graça, primeiro reforço, já está chegando, e aí, Vasco, né, o primeiro reforço, é, primeiro reforço, é, primeiro reforço, é, Vasco, acertou salários com o jogador do Boca Júnior, de jornalística, né, que é o Geno Peruzzi, né, agora, porque a outra notícia, não foi nenhuma notícia, cara, isso daqui foi o que que o Leandro, Leandro, Casca, tirou, ó, o Robson Camilo colocou, fica para o próximo ano, capitão, aí, ele colocou, claro, e depois, ele tirou, né, isso, mano, aí, só pra você saber, né, ele tirou essa publicação, do, agora, que é a outra notícia, vai pagar, multa essas horas de Leandro, Casca, é de 30 milhões, E a D. Max Lopes, é de 400 milhões, mano, é muita grana mesmo, cara, agora, como é que eu não sei isso, né, Vasco avançou, avançou nas negociações, pelo volante Johnny Lucas, E agendou uma reunião com o Paraná na próxima semana, na tentativa de, sei lá, a vinga, é, da, é, da, da Jovem Promessa, Info, do Bernardo Cruz, então, né, o Johnny Lucas, ele pode sim vir pro Vasco, provavelmente, agora, eu vou falar aqui, mano, né, a lista de jogadores que a Força Jovem pediu, Foi Diogo Souza, Guerra, Bruno César, Bernardo, Abel Braga, Roger Machado, Sornoso, Aluã, é, Marcos Rocha, Ningo Paraíba, Souza, Alex Teixeira, Alain Kadek, Rodrigo Caetano, agora, que é a outra notícia, meus amigos, pra vocês, falar aqui, rapidinho, é, campeão em contato ao, o Ellington Campos, o Casca tem contato, tem contato com o Vasco, E o nosso interesse, é, de que o atleta permaneça, se algum outro, clube, quiser contratá-lo, terá de pagar a moca, a César, até o momento, ninguém procurou, procurou o clube, só pra vocês saberem, mano, eu fiz um vídeo sem campeão, hoje, na live, mano, eu coloquei uma live, aí, no clube, e vai, cara, vai ter uma partezinha, que eu vou ligar pro campeão, e vocês vão saber, agora, que é outra notícia, meus amigos, Vou dar aqui as notícias, aqui, pra vocês, porque, eu tenho que fazer isso aqui, rápido, jornalista crava, que o Leandro Cascano vai pedir, rescisão com o Vasco, para fechar com o Corinthians, mas o Leandro Cascano, colocou no Twitter dele, né, que isso daí é tudo especulação, e que ele quer ficar no Vasco, até o final, mano, não sei, Zé Comédia, né, aquele cara que fala só merda, mano, que fala assim, só besteira, que quer ficar iludindo o torcedor, colocou, ameaça, aquela Zé Matheus Vital, de volta, se o Corinthians quer tirar o Leandro Cascano do Vasco, colocou, agora é papo reto demais, Se continuarem, falando que vão levar, meu capitão Leandro Cascano, o quiosque, vai lá, no Parque São Jorge, atrás, do Matheus Vital, de volta, né, não entra com o quiosque aqui, é, é, não entra com o quiosque, que aqui é Vasco, aqui é Vasco, P-O-R-R-A, que o cara falou, agora, que é outra notícia, Vasco agenda reunião com o Paraná para cantar, trazer Johnny Lucas, vocês já sabem, né, disso, agora aqui, mais uma notícia, Paz de Leandro Cascano tentará na terça-feira, é, na terça-feira, a corda amigável para, para, para querer, para que, para que o jogador deixe o Vasco de jornalística, Fábio Azevedo, mano, eu acho que, mano, é, o Vasco não vai, o Vasco não vai deixar ele ir embora, não, o Vasco não quer, né, eu falei pro Campello, o Campello falou que não quer que ele vá embora, agora, vamos agora aqui para a outra notícia, Campello pode oferecer reajuste, reajuste, e a mais um ano ganha contrato a Leandro Cascano e Max Lopes, afirma a jornalística Fábio Azevedo, E pra vocês aqui, presidente do Vasco, do Vasco da Gama, tem um campo grupo para a reunião da segunda-feira, com o pai, com o pai, com o pai, com o Zagueiro, Leandro Cascano reajuste salarial, mas, a, mas a ampliação do contrato, vai oferecer mais um ano, mais um ano ao Jogador, ao Max Lopes, é, também, então, né, meus amigos, então, foi essas notícias, né, se eu ter, cara, outras notícias, né, se eu ter novidades, Vou trazer pra vocês, pode ser a qualquer hora, pode ser de madrugada, né, qualquer hora, mas se tem alguma coisa confirmada, que o Jogador veio pro Vasco, eu vou confirmar pra vocês, vou trazer, então, valeu, pra cima deles, Vasco, abraço!